Amigas e amigos da Cabaré Rádio, quem tá falando é Carlitos, e esse é o Indústria Lás, aqui não tem papo como no Fome do Novo, e vamos ouvir uma hora de rock eletrônico e afim, sem interrupção, pra botar roqueiro pra dançar até o fim do antropoceno. Essa edição é muito especial, porque o último de estalazes que fiz foi há 5 meses atrás, eu acabei de sair da pior fase da minha vida, lutando contra um câncer agressivo considerado por todos os doutores como terminal e que não tinha cura, e depois de um ano e meio de luta mostrei a eles que estavam errados, porque eu estou curado. E agora tudo que eu quero é dançar, de tanta felicidade. Amigos e amigos, juntem-se a mim e divirtam-se. Cabaré, a alternativa.